Você pode de boa fazer suas dobras, fazer todo o seu processo em temperatura ambiente e depois deixar fermentar, depois da modelagem, deixar fermentar em temperatura ambiente também. O pão vai ter características diferentes, ele vai fermentar mais rápido, o sabor provavelmente vai ser mais suave. Na minha experiência, quando o pão é fermentado totalmente em temperatura ambiente, ele vai ter um sabor mais suave, menos ácido do que um pão que foi fermentado parcialmente na geladeira. Entretanto, quando você deixa a sua massa maturar na geladeira, ela vai desenvolver sabores mais complexos. Eu gosto bastante dos sabores que ela desenvolve quando ela é maturada na geladeira, eu acho muito mais gostoso e o valor nutricional do pão vai aumentar. Por quê? Porque as bactérias ácido-láticos vão entrar em ação, especialmente as bactérias heterofermentativas que gostam da geladeira. E essas bactérias produzem ácido acético e esse ácido vai ajudar na liberação de micronutrientes na massa por uma série de reações químicas que acontecem. Então, se você quer melhorar a sua alimentação, e eu acho que se você está aqui, você também tem consciência do que você coloca para dentro do seu corpo, então eu acredito que uma massa fermentada em geladeira parcialmente, depois que a gente modela, ou antes de modelar, mas se você deixa ela por algumas horas maturando na geladeira, ela é melhor para a sua saúde. Tá?